Júlio Mar, já tem data definida para o lançamento da sua obra aqui em Caxias? Eu estou planejando primeiro um lançamento lá na Meio Norte, que vai ser agora em janeiro. Estou conversando com o Urias, inclusive. A gente vai ver uma melhor data para poder apresentar aos diretores, aos funcionários da Rede Meio Norte esse trabalho. Nessa ocasião, a minha orientadora deve estar presente, que fez esse trabalho de orientação. A professora Samanta, a quem eu agradeço por ter feito esse trabalho junto comigo, porque esse é um trabalho fundamentado, é um trabalho orientado. Você vai ter acesso a um pouco do que a televisão está fazendo, tanto no Brasil quanto na nossa região. Então, ainda vai programar data, primeiro lá, depois você vem para fazer a apresentação Caxias, depois vem aqui na Difusora com a gente, falar um pouquinho mais desse trabalho. Eu quero fazer um lançamento, convidar os profissionais da comunicação, porque eu acho que essa obra, ela interessa muito a quem faz comunicação na nossa região, no país inteiro, porque assim, eu estou falando, essa obra, ela foi orientada por uma das pessoas que eu considero assim, muito sensível, que é a professora Samanta, e ela é uma doutora em comunicação. Então, é um livro modéstia à parte. Ele foi conduzido do ponto de vista da orientação muito bem pela minha orientadora, que me direcionou para as obras que eu deveria ler, estudar. Então, foram dois anos de pesquisa. Então, a gente tem aqui, no mínimo, 400 páginas de conteúdo. São poucas páginas. Pois é, e mais 300 páginas das descrições, dos documentos que eu tive que juntar para poder compro a obra. Então, tem 867 páginas, esse livro. Então, vamos lá.